Olá pessoal, boa tarde. O professor André falando. Um vídeo de feedback para passar para vocês em relação àquela atividade que eu pedi para que vocês modificassem as regras de acordo com as necessidades que eu coloquei para vocês. Um deficiente auditivo, um deficiente visual e um cadeirante. Vocês poderiam escolher apenas um ou poderiam colocar os três no contexto do jogo de vocês. Confesso que a grande maioria, gostei bastante, teve gente que colocou a bola com guiso, tiveram alunos que colocaram as sinalizações fora da quadra, tiveram alunos que colocaram situações de igualdade, de todos os alunos estarem vendados. Quando o deficiente visual fosse jogar, tiveram alunos que usaram, o que mais? Sons, né? Para os deficientes visuais, gestos. Eu gostei bastante, vi muita coisa boa lá. E alguns, né, simplesmente, acho que estavam em Marte, né? Nós estamos na Terra e eles estão em Marte. Por quê? Porque teve gente que colocou, ah, não, professor, vou colocar o jogo com impedimento. Impedimento? Vai incluir um cego, vai incluir um surdo, vai incluir um cadeirante no jogo com impedimento? Vocês tinham diversas, diversas formas para modificar as regras do jogo em favorecimento dessas pessoas. E teve gente que, ah, não, eu jogo com o meu amigo, ele tem que jogar junto com a gente, é isso aí. O que é que houve de modificação de regra? Modificou o tempo? Modificou o espaço da quadra? Modificou as regras? Teve gente que colocou que o cadeirante podia utilizar as mãos, ótimo, né? Eu até coloquei alguns comentários que ele poderia até fazer o gol, porque como o objetivo do futsal é o gol, seria importante também ele experimentar essa sensação de fazer o gol. Teve comentários, né, comentários não, respostas que colocaram para ajudar o cadeirante a se locomover, ótimo, maravilha, é isso que a gente quer. Era isso que eu pensava em relação ao que vocês iam colocar. Muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Parabéns a todos. A minoria foram aqueles que não estão nem aí para o que está acontecendo, né? Pouco, parece que deram pouca importância à atividade, mas a grande maioria dos que me entregaram está ótimo. Aqueles que entregaram já estão todos marcados, eu devolvi, né? Já passei para a coordenação aqueles que fizeram. Aqueles que não fizeram tinham meu e-mail disponibilizado lá pela coordenação, não houve, não chegou nenhum e-mail. Aqueles que me sinalizaram que não estavam conseguindo enviar, eu pedi para que colocasse lá nos comentários referente à atividade que não estavam conseguindo enviar, tá? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. A grande maioria entendeu. Eu gostei bastante mesmo, gostei muito. Teve gente que usou as regras para cegro, para surdo, para cadeirante que já utilizam nas paraolimpíadas, nos jogos adaptados. Eu também gostei muito porque mostra que a pessoa pesquisou sobre isso, ok? Então, no mais, valeu como ponto de participação os que entregaram, tá? E aqueles que não entregaram e aqueles que colocaram algumas respostas que não tiveram, não teve nada a ver com o contexto da pergunta, né? Que vocês possam observar esse vídeo que eu estou colocando de feedback para vocês e melhorar nas próximas as pesquisas, o entendimento de vocês e o comprometimento com a educação física, ok? Beleza, pessoal? Grande abraço e parabéns mais uma vez. Tchau, tchau.